É o carnaval. É o carnaval sendo importado para outros lugares. Que maravilha. E a Deise, na rede social, está dando boa noite. Ela diz que está adorando os comentários e a nova transmissão em alta definição. E está agradecendo pela TVE, por esse canal. E ela diz o seguinte, que além de serem ótimos comentaristas, são todos ótimos profissionais. Que bacana. Obrigado, Deise, pela tua participação. E você, que está em casa, também pode participar. Mande seu comentário para a gente através do Facebook, facebook.com.br Através dos nossos canais, do nosso site www.tve.com.br E também a gente está com a hashtag CarnavalTVE. Com o amor da família, com a juventude. Com o amor alto para comemorar 75 anos de canoas. Certo, cedo, cestejar, por esse é meu gosto, parabéns e poesia. Com o amor da família, com a juventude. E emoção. E emoção. Tua história na avenida. Reconstruído o futuro pelos trilhos desse chão. Morada do sonhar. Eu não soubrando seu povo, no Guariba navegar. As margens da estação Perou em firme trajetória O regimento militar fez alcançar Emancipação Florescendo com a força em união O progresso chegou Tua estrela se pôs a brilhar Tá lindo, tá lindo Prosperou Sacode, sacode, sacode Resinado em seu bailar O belo escadu vem em samba O progresso chegou Tua estrela se pôs a brilhar Prosperou Sacode o negro e do ouro Refinado em seu bailar O belo escadu vem em samba E a TV acompanha ao vivo E transmite ao vivo O desfile de Unidos Do Guajuviras Terceira escola do grupo intermediário A A passar aqui pelo complexo Cultural do Porto Seco e lá na dispersão A nossa colega Thaís Baldasso Já tem gente pra nos mostrar E nos contar como foi esse desfile Thaís é com você Nilton, eu estou aqui com o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira Esse casal bonito, luxuoso, mostrando as suas fantasias E muito samba no pé aqui no complexo cultural Porto Seco Daiane, depois de muito trabalho, muitas horas de ensaio Como é que é a coroação desse empenho todo na passarela? Boa noite a todos É... não tem explicação São muitos anos que a gente dança junto É muito tempo de ensaio É quase um ano de ensaio Pra ter esse desfile maravilhoso Então é só emoção, é só alegria, é só festa Nessa hora não tem dor Não tem nada Porque as nossas roupas são as roupas mais bem vestidas da escola Então nessa hora não tem nada Nessa hora é só felicidade E ver essa comunidade não tem igual Agora Leandro, o que é preciso Pra ser parceiro de uma mulher aí tão bonita Do também tão luxuoso com essa fantasia Além de muito samba no pé E claro, amor pela escola O que é preciso pra empolgar esse público das arquivancadas O pessoal que está assistindo Boa noite, primeiramente O amor pela dança Pela arte de Mestre Sala e Porta Bandeira E não tem como não conseguir dançar com uma Porta Bandeira linda e talentosa dessa Como a Daiane Mas isso aí é fruto de muito ensaio A gente ensaiou, Deus de julho Pau a fio, chuva no inverno De casaco, suando E o trabalho está aí lindo Viemos com essa fantasia luxuosa Pra agradecer o nosso trabalho E a escola está aí linda Vamos torcer agora, né? Pra subir pro especial Tá certo Aí o casal empolgado Da escola Guajuviras de Canoas Lembrando que neste momento Segundo a Brigada Militar 12 mil pessoas estão conferindo O terceiro dia de desfiles Das escolas de samba Do carnaval de Porto Alegre Com você, Newton Valeu, Thaís E tá bonito Vem pra cá Vem pro Porto Seco Vem pro Porto Seco Vamos acompanhar Esse carnaval Das escolas de samba Do grupo intermediário A E a gente estava conversando ali A Thaís estava conversando Com o primeiro casal de Porta Bandeira e Mestre Sala Aqui da Unidos de Guajuviras E eu te pergunto O que os jurados avaliam Quando passa o casal de Mestre Sala e Porta Bandeiras? Primeiramente assim, ó É um casal que tem uma responsabilidade muito grande Dentro da escola Porque são duas pessoas que tem a responsabilidade De um único quesito Então eles ensaiam o ano inteiro Para terem uma sincronia de dança Ela não pode sobressair a dança dele Nem ao contrário Ele não pode se sobressair a dança dela Então isso tem que ser avaliado pelos julgadores Eles tem que fazer uma apresentação formal Aos palanques de jurados Que é onde eles fazem a apresentação formal do pavilhão E aí vão algumas coisas específicas da dança Do Mestre Sala e da Porta Bandeira Que é o giro para os dois lados O beija-flor que a gente chama E o peão que é o entorno Que o Mestre Sala faz Em volta da Porta Bandeira Tanto para o lado esquerdo Quanto para o lado direito Que ela seja muito elegante Que ele não tenha passos grosseiros Então assim, nesse pouco tempo Eu já te disse várias coisas, né Então assim, é um trabalho Como ela mesma estava colocando De um ano inteiro Que tem que ser muito bem cuidado Que é muito assim, ó De uma afinidade entre o casal Porque tudo que é avaliado entre eles É de dois Nunca assim, só ele ou só ela É uma avaliação feita do PAR E você que já foi porta-bandeira Como é que é esse processo, né De ensaio e de entrosamento Porque muitas vezes Há muitos casais que estão dançando Há muitos anos juntos E de outra parte Há momentos em que casais são formados A partir da competência De cada um individualmente, né E como criar esse vínculo Esse entrosamento? É, isso é nítido Os casais que ficam mais tempo Mais anos dançando juntos Aquela afinidade fica cada vez maior Essa noite ainda nós tivemos um casal Que há muitos e muitos anos dançam juntos Que é o casal da Unidos do Capão Que é o Tica e a Fernanda Então a gente já vê que eles têm Uma facilidade de sincronia Justamente por estarem juntos há muito tempo E isso ele vem com o tempo, Newton Não é uma coisa que aconteça da noite para o dia Porque isso vem de uma amizade De uma parceria De ensaio De uma boa alimentação De cuidado Condicionamento físico Dos ensaios técnicos Isso é extremamente importante Para que tudo saia muito bem no dia do desfile E falando em casal A Thaís Baldasco Está lá com outro importante casal Da Unidos De Douglas Juviras Thaís, é com você? Estou agora com um casal de passistas A Kelly e o Tales Que acabaram de desfilar Aqui no Complexo Cultural Porto Seco Kelly, como é que é Depois de tanto trabalho Poder desfilar para esse público E empolgado E tu não é a única da tua família Que está desfilando aqui, né? Quer dizer, a tua alegria É compartilhada também em casa Exatamente, exatamente É um prazer muito grande Depois de tanto tempo de ensaio A gente está aqui É muito emocionante É muito emocionante demais Thaís, qual é o trabalho de um passista? É mostrar a arte do samba Aquilo que é guardado dentro do nosso coração Esse amor para a escola é demonstrado também Na forma que vocês entoam aí o samba-enredo Por que homenagear Canoas? É um orgulho para nós homenagear Canoas 75 anos aí Canoas e Fazenda É um prazer muito grande Está certo Obrigada e parabéns Está aí mais um casal importante Da Escola Unidos de Gajuviras Mostrando aí, olha só Samba no pé É com você, Newton Pois é, Thaís Olha só que bacana, né? O pessoal sai da avenida E prossegue festejando Mostrando Empolgando Quem ainda está na avenida Porque lá na dispersão acontece isso também É o momento em que a escola está saindo Mas tem muita gente ainda aqui desfilando É, na verdade O quem sai primeiro Acaba ficando nas laterais Para ver Para ver a expectativa De como foi o desfile lá para trás Porque normalmente quem vem na frente Não tem muito essa noção Do que está acontecendo No final do desfile Ou até no meio, né? Então o pessoal já fica ali Nas laterais Na expectativa do pessoal Que já está saindo da avenida E a bateria está aí, olha Se dirigindo Lá para a dispersão A escola que está Encerrando A sua participação aqui No Complexo Cultural do Porto Seco Unidos do Gajuviras Uma escola de Canoas De uma comunidade forte Onde moram milhares de pessoas E a gente pode perceber também Que nas arquibancadas Está Tem muita gente empolgada aí Vendo a passagem, né? De Unidos do Gajuviras A gente está vendo ali Agora está ainda passando na tela A saída da harmonia, né? Que saiu Que vem vindo atrás da bateria E a gente já está vendo Os compositores Que são pessoas assim Extremamente qualificadas Que é o Vitor Nascimento E o Andy Lee Eles também são compositores Do samba De 2014 Agora da Imperadores do Samba E que estão dentro Desse grupo de trabalho Do Maurício, né? Que vem fazendo Esse trabalho qualificado Dentro do Gajuviras Parabéns ao Andy Lee Ao Vitor Nascimento Que vieram junto com a harmonia Com o Cezinha Que é um grande puxador Ele também já tem o hábito De... Não é a primeira vez Que ele vem conduzindo O samba de Escolas Da Grande Porto Alegre Então é uma pessoa Que já tem uma ótima experiência Dentro disso Ontem ele estava No Carnaval de Caxias Conduzindo a Incríveis do Ritmo E hoje está aqui Junto com a Unidos de Guajuviras Olha só Que bacana E Kize A gente estava falando Também antes Sobre a organização De uma escola De como ela se organiza Na avenida, né? Agora, por exemplo A gente vê Fechando o desfile A bateria E depois A harmonia Em outros momentos Uma escola Fecha o desfile Com suas próprias aulas Por que essa diferença? Isso vai muito Da visão Do departamento De carnaval De cada escola Porque como a gente Já tinha falado Anteriormente Essa questão Da evolução Da escola Ela não pode haver Buracos Tem que ser coeso Existem pontos cruciais Como a entrada E a saída Da bateria De dentro do casulo Então Isso tudo vai Da sensibilidade De quem estiver trabalhando Dentro da diretoria De carnaval Saber como vai ser Conduzido melhor Para que esses buracos Não aconteçam No caso aqui Da Unidos de Guajuviras Eles entenderam Que seria muito mais Acho que mais seguro Sair por último A bateria E logo atrás O carro som Junto com a harmonia Olha aí O pessoal Nas arquibancadas A festa da gurizada Participando Gente muito jovem As famílias todas Comparecendo Unidas Aqui No complexo cultural Do Porto Seco E olha só O Jarcy Fontana Está mandando um recado Para a gente Pelo Facebook Ele está dizendo o seguinte Bela iniciativa Do início Das transmissões Em HD Obrigado E isso é Segundo ele Um grande evento Popular brasileiro Parabéns TV Obrigado Jarcy Fontana Pela tua participação Pelo teu comentário E a gente está aqui Vendo esse final De desfile De Unidos Do Guajuviras Aqui no complexo cultural Do Porto Seco Daqui a pouco tem mais carnaval Aqui na TV Com o grupo Intermediário A E agora Lá na dispersão A gente vai conversar Com a Thaís Baldasso Thaís Norton Estou aqui Newton Com o Norton E com a Graziella Que acabaram De desfilar Numa das 17 alas Da escola Unidos De Guajuviras Que também Trae três carros Alegóricos E olhem só Quem já é folhão Desde muito pequenininho O Davi Que tem só dois meses E que desfilou Com os pais Aqui no complexo cultural Porto Seco Me conta pai Essa tradição Do carnaval Vem de quanto tempo O Davi Já começa folhando Desde pequenininho Sim Lá em Steio Nós somos de Steio Nós temos um bloco De carnaval O bloco da Dinda Mas a minha paixão Pelo carnaval Já vem De repente Nessa mesma época dele Aí agora Tem que seguir o baile Né Graziella me conta As canções de Ninar Vão ser Do Davi Vão ser de carnaval Samba Enredo Com certeza Desde o ano passado Quando foi planejado Já Tá certo Obrigada e parabéns Obrigado Guajuviras Obrigada Guajuviras Tá aí o pessoal Animado Empolgado Aqui na Avenida Newton É isso aí Que bacana Pois é Então Guajuviras Tá deixando a Avenida E nós vamos fazer Um breve intervalo E voltamos daqui a pouco Direto Aqui do Complexo Cultural Porto Seco Porque a Praiana Vem aí É isso aí Só Com a Poesia Com a Poesia Com a Boa da Família Tá deixando a Avenida E o que é você E a emoção Tua história na Avenida